Oh, para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Boa tarde, galera retada Ó, senta no sofá, esquece todos os problemas Fecha o olho e vê que energia boa Tá chegando aí na sua casa agora Porque o que é retado está no ar Vê quem tá aqui comigo hoje Meu Thiaguinho Barros, todo estilo E quem fechando... Ô, meu amor, o que é que você tá fazendo? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque a minha estrela ainda tá na testa Então tá ótimo, rapaz Agora, ó, eu vou falar de TPM Quase todo mundo sabe que mulher, quando tá de TPM, vira bicho Tem gente que diz que é só balela, né? Que isso não existe Mas Gisele, nossa mulher maravilhosa Foi pras ruas pra saber se realmente isso é frescura ou não Então, vê que é retado Tá com o play! Bora, gente, vai gravar? Tô estressada hoje, não tô nem afim Não sei pra quem me mandaram gravar hoje Eu não queria, eu falei Não dá nem me escalar assim Falar de quê? Vou escutar isso aqui? Ai, meu Deus Falar sobre feira aqui Feira? Vou falar sobre TPM Eu não tô bem Ai, mandou gravar, eu não queria Vai gravar! Não vou! Vai gravar! Tá vendo pra mim por quê? O que você quer? Sai! Fica retada, isso é perseguição Mal comecei a trabalhar, me estressa logo, viu? Oi, moça, eu tô estressada hoje, viu? Tô na TPM Oxe, TPM, a gente treina na vida exatamente, hein? É pra um remédiozinho Por que você me esquece? Um remédiozinho? Oi! Um remédiozinho com a minha pirazinha, esqueceu o marido que tava ouvindo a vida dele e você viveu a sua vidazinha devagarzinho Eu só quero me separar do meu marido, macho Você, moleque Fica comigo já Com certeza? Se você merece, eu mereço você Você acha que tu me merece, macho? Eu acho, e você acha o que? A gente pode combinar essa relação Combinar, né? O que é que tu faz pra aturar a tua mulher quando tá com TPM dentro de casa, que ela fica insuportável, né? Eu não falo nada não, você acha que a última palavra é minha É tu que manda em casa É, quando ela diz, vai pra casa, eu digo, pô, aí acaba TPM rapidinho Aí ela fica boazinha, que ela gosta de mandar, né? A mulher é mandona, né? A gente é mandona mesmo Eu admito A gente conhece uma pessoa quando tá com TPM assim, ó Meu câmera, foca nela aqui, olha o semblante da pessoa Balançando as pernas, meio que tá um pouco nervosa Amor, como trabalhar nesse sol quente no centro da cidade com TPM? Tá horrível essa pintura Tá horrível, calor Me conta um negócio, meu doutor Não é meu dia hoje Hoje não é seu dia não, minha filha Olha, moço, eu tô passando por tanta coisa Hoje de fora? Pra onde? Hoje? Pra sua casa A minha casa e minha esposa e minha esposa e ela vai dar um balinho Tu quer ir pra mim? Tu quer ir pra tua casa com a tua mulher? Não, vai dar um balinho Sério? Quem é? Vou mandar WhatsApp pra esposa dele Mande! Do que? Tá dizendo, tá vendo? Qual o método que tu usa pra acalmar a mulher quando tá com TPM? Contra com o pessoal aqui de casa, pra seu Zé Dona Maria! Seu Zé! Muito beijo Muito beijo Você já foi bem beijada? Não Eu pergunto o seguinte Bem e com carinho Não, eu tenho até vontade, viu? Mas tá difícil, homem carinhoso Então, vá lá pra aldeia Por que o senhor é de lá, hein? Sou morinho De aldeia é caba macho, é? Não, né? Caba macho não é homem Eu já não tô bem Aí vem de... Aí vem Reginaldo Tu coloca essas músicas, Reginaldo Ataca meu TPM Chama-se da esperança do amor que morreu A mulher com TPM ele faz isso, vai É A solidão A amargura Dei crescer mais tarde Agora Vou lamentando a sorte Que a vida me deu É hoje que eu pego ela O dia que eu estou estressadíssima de TPM Ela que quis pegar o meu boy Roda aí o VT, produção Vai tá agarrondando o meu marido, a mulher Sai daqui, ó, bebê Tu vai fazer... Ô, como é? Como é? Vem cá Peraí, me segure não Não me segure não Oi, Delícia Cadê ele? Cadê ele? Tu me pegaste de um dia tão boa hoje Foi mesmo Tá viradinha por aí, né? Tô Tu tem TPM? Tem Oh, não Tenho TPM Ai, tu faz um quê? Quando não tem TPM? Eu fico estressada Eu fico... Eu vou te voar, não vou te ouvir Olha, vem cá Olha, vem cá Tem TPM Às vezes Você fica um pouco estressada Um pouco nervosa Fico nervosinha Ai, tu faz o quê quando tá nesses dias? Vai à praia, vai no shopping, vai gastar o dinheiro Faz o quê pra passar esse estresse da TPM? Rapaz, eu gosto de ir pro cinema aqui na Boa Vista, né? Porque além de você se divertir, você conhece suas pessoas interessantes Eu acho que tem pessoas interessantes no cinema Eu acho, mulher Não sei o que parece o cabelo do que eu não, assim Não, mulher, para Oxi, meu cabelo é mais bonito Tua cruz que carrego bastante pensada Vamos lá, vamos lá, agita o negócio Chama-te de esperança do amor que você Olha, tu tomou algum chá, alguma coisa, uma medicaçãozinha? Tem algum segredinho para as meninas que estão em casa saber? Tem Eu tomo um chazinho, né, de camomila Pra ficar tranquila Camomila é bom É, é bom Aí eu tomo, aí fico tranquila Chega até TPM e tu fica como, hein? Estressada demais Sério? Muito Aí tu faz o que quando tá nesses dias? Porque a gente não quer sair, né? Não quer ir pra canto nenhum Não quer ver ninguém Quer ficar trancada, quer ficar deitada Piscando no marido Mentira, vem cá, ela Só sobra pra tu Estressada Quer nem papo Quer nem papo Nem namorar, nem nada Namorar? Ufa, chorou ainda É, é, é Ó, eu acho que todas as mulheres assim, viu? Quando tu tá com TPM, qual é a cara que tu fica? Fechada assim Olha pra lá Tipo de cara fechada Vai assim o carão Carão de quem tá com raiva, vai Olha assim Carão de quem quer amor É, assim Seduzindo agora, seduzindo Vamos piscar pra um boy que tá passando ali, como é que Carla faz? Vai Carla De novo, Carla, de novo, de novo, de novo Aí ele já, né? Pisca de volta Pisca Cadê Andrezinho, hein? Andrezinho? Tu fosse pra onde, macho? Andrezinho Andrezinho Vem cá, menino Por que tu fosse embora? Eu não deixa tu visitar aqui? Que macho fuleiro esse, Andrezinho Me seduz e vai embora Ei, amor, você não te sume mais, amor Eu quero você lá pra lá pra minha casa A minha mulher não deixa Mas vamos fazer A gente conversa, eu converso com ela Com as coelhas? Eu dou um arroba Oi Ai, eu dou um suco do amor Swing do amor? O que é isso? O suco do amor, prega Toca aí, DJ Passo Dá o chão Eu não quero ficar nessa situação Eita, menina O swing de Andrezinho é o bicho Estamos aqui com essa mulher maravilhosa dos olhos verdes Empoderadíssima Que vende a pipoquinha dela aqui no centro Quando tá de TPM, vende a pipoca tranquilo Vende muito a pipoca Mas agora hoje tá meio devagar Eita, aí tu fica de TPM nervosa? Não, eu fico não, eu fico de boinha Tu tem TPM não, hein? No sentido? Sério? TPM o quê? TPM, vamos explicar É quando a pessoa tá naqueles dias Não, não Sete de si nervosa Entendesse? Aí a pessoa fica nervosa, ansiosa, entendeu? Fica nervosa nesses dias Estresse arretada, vontade de quebrar tudo, amiga Aí tu quebra tudo, pai Aí o bagulho fica meio nojento mesmo Fica nojento, pirraiga Meio nojento mesmo, é Tudo bom? Como é seu nome? Cristiano Luiz Cristiano Luiz É dois nomes num só Positivo Positivo em operante Tá namorando? É, momento sim Mulher, pelo amor de Deus Mulher, pelo amor de Deus Essa mulher tá... Olha, é um chip que tu colocou Um rastreador que tu colocou em mim Foi, Renata? Foi Ô, Renata, faz isso não, Renata Carla Carla Meu Deus do céu Mulher, fecha Abalou Abalou Olha O teu novo programa agora, né? Com a galera É o da Maga, né? E eu sou a repórter Fechando Manda um beijo pra Maga Um beijo pra Maga aí, ó Léo do Coque E Thiago E Thiago Thiadinho, né? Thiago Tu tem TPM? Tenho não, nega Sério? Por quê, amiga? Porque eu não menstruo, né, bicha? Mas tu fica nervosa Tem dia que tu tá assim Não tô bem Todo mundo tem, né? Esses dias, né? Fica e dança, né? Pra desestressar Aí somos TPM É um passinho dos maluquinhos Menina, eu amei teu cabelo Obrigado, obrigado Bem lindo Baixou de clima e tu usa? Um pouco Ô mulher, tu quer? Toma, presente pra mim Toma Vai, para que entrevista ele ali, vai Sobre TPM Pergunta aí Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Sua esposa de TPM? Não, eu tô solteira, tô namorando Eu também tô solteira Rola? É o quê? Pode ser, quem sabe? Como é que pode conversar? Pode ficar em pé, por favor? Pra gente ver o tamanho do monumento? É, tá vendo? É seu tamanho Olha aí, ó Bruna, olapa de rume Tu gostou, Bruna? Gostei Que mental Quem é o mão da poxa, né não? É Homem desse pra tu, hein? Tu largava mais nunca Não Agora tu pega, tu vai gravar ali naquela outra parte ali Aqui do outro lado É o quê, Pablo? Eu não quero gravar mais nada não Eu não sou, obrigada Eu não tô bem Eu não vou gravar mais nada Cansei E se quiser me demitir, me demitir O quê que vem? Diga aí, maguinha Hoje eu vim Como fiz a matéria, né? Lá no Alô, Rosário Alô, Rosário Cadê a audiência do Rosário? Vem cá, Rosário Porque olha, eu soube que você Teve uma missão De sentar tomar banho Lá no bairro do Bom Sucesso Em Olinda Mas simplesmente você não conseguiu Tomar banho Justamente A água tava muito barrenta, minha filha Tava o doce da mamãe Tá vendo? Então vamos ver essa história aí Que há meses a vizinhança tá sem um pingo d'água, né? Então taca o play e vê que é arretado Estamos aqui na Estrada do Bom Sucesso Numa obra inacabada da prefeitura Pra mostrar o transtorno que os moradores estão passando E caminhando quilômetros, horrores, dolores e gladiadores Para poder pegar o ônibus Vamos mostrar a obra inacabada O buraco está tapado Porém não está concluída Vem comigo, vem comigo, vem comigo E sem falar também Que a falta d'água Me deixou até sem peruca Pode ver que eu não tive nem como Lavar minhas perucas Botar um bom shampoo Um bom hidratante Pra lavar o cabelo Sabon em pó É muito bom pro cabelo Sabe? Pega a escova de Lavar a roupa Porque a água não chegou Uma gotinha sequer E uma torneira Nenhum Não chegou Uma gotinha sequer E nenhuma torneira Nem na bacia Nem tonel Nem principalmente Numa caixa d'água E lá vem agora o morador Trazendo um garrafão de água Olha a prova Trazendo um garrafão de água Pra poder tomar banho É, pra tomar banho mesmo O povo fazer o quê? Tomar banho que não tem água Não tem água Quantos dias aqui que não tem água? Meses Meses? Ai, meu Deus Que luz Meu Deus Que horror Ó, tanto tempo pra ir Você chega aqui Você encontra Nada, 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 nada O buraco até tá tapado Aqui parecia mais a cachoeira do urubu Quando o cano mexe Estourou Pfff Já encontramos uma moradora Desesperada por água Nise Bene Prima do Naldo Bene Tudo bem, Nise? Tudo bem Você O que tem a dizer Com relação A falta d'água Aqui no Rosário Aqui no Guadalupe No Amaro Branco E bairros adjetentes Os adjetentes Tá horrível Direto, direto, sem água Olha a mulher, a mulher Olha pra câmera Direto, sem água Direto, sem água E pra lavar A pé é seguida A pé é seguida Como é que tá sendo, mulher? Tem que ir pra cá de manhã Pra lavar lá no Bom SESC Pronto, tá vendo? Ai, eu acho que estão anunciando a minha chegada É verdade Mulher, como é que tu sabe que aqui tá faltando tanta água E tu não quer lavar teu cabelo com a água das... Rapaz Mas rapaz, não Ai meu Deus Calma, calma 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 Só foi saltar os jogos Que as pessoas vieram pra cá Fazer cachorrada por conta d'água E agora Vamos falar com a proprietária Daqui do Largo do Ontário Vem cá, Eliane Vem cá, mulher Vem cá, Eliane Vem cá Tu, me diz Tu viesse pelo barulho dos fogos, foi? Tu viesse pelo barulho dos fogos, foi? Foi Foi, bicha Agora me diga uma coisa Você que é moradora do sítio histórico Tem o que a dizer Com relação a falta d'água neste lugar Tá um absurdo Tu chega pra algumas casas e pra outras não chega E assim a gente vai... Vai levando, né? E logo... Peraí menino Não fica fechando, peraí Não fica fechando não Vixe que eu dou bale Bale E vem cá, mulher Como é que se faz pra tomar banho com essa falta d'água? A mulher, a gente se vira nos 30, né? A gente pega um... Minha, tu se vira aonde? Os 30 Vamos lá agora pro foco do lugar Onde a água não chega desde o carnaval Vamos agora ao Rosário Vem, 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 mulher Comigo também Bora lá pro Rosário Pra gente fechar Vai chumar o povo Vai chumar o povo Vai chumar o povo Estamos aqui com a maravilhosa Eliane do Bom Jardim Pra dizer... Do Bom Jardim... A senhora arrumou esse nome aonde? Foi agora da minha cabeça Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Eu não tô louco? Meu Deus, eu sei não Agora diz, Eliane O que é que está se passando? Qual é o caso verdadeiro da Estrada do Bom Sucesso? Estamos aqui perante a uma obra da Compesa Que esse cano foi o cano mestre principal que estourou Fizeram o concerto e depois eles vieram Tudo bem, resolveu E depois estourou de novo Que mais parecia a cachoeira do Urubu Alagou tudo por ali Aí o que é que acontece? Agora tá liberando Inclusive hoje liberaram a água Mas pra algumas casas, outras não tem Inclusive essa senhora aí, ó Tá subindo agora... Ó, veja, olha aí, ó Olha aí Foca nisso, produção Não vai dar não Que não vai dar, rapaz Pode ver, não chega pra todo mundo Como é que... Como é isso, minha gente? Como é isso? Como é isso que não tem água, meu Deus? Foca na mulher, ó Ó, praia, carregando água, minha gente Bem na hora Da bica Da bica Da bica Obrigado, mulher Todo carinho que eu preciso da minha cidade Do meu lugar Manda beijo pra Maca Beijo, Maca! E tu, mulher? Eu tô dizendo que falta água pra tudo que canta aqui E tu mora onde pra tá também querendo reclamar? Eu moro aqui no processo E tu tá trabalhando com chinês, hein? Não, eu tô trabalhando com chinês, não é porque eu sou pequenininha mesmo Não, mulher, eu tô falando da tua cara, né? Não Na tua cara tá faltando água? Ah, e muito Muito? Há quanto tempo? Ah, muito tempo Muito tempo quanto? Muito tempo, acho que foi mais de uma semana Então tá bom Não chega água E paga a conta mesmo, tu paga, mulher, a conta Claro! A água barrenta conseguiu fazer meu cabelo ressurgir das cinzas Veja que cor belíssima de água Será que dá pra beber? Não Será que dá pra se banhar? Não sei É essa água que a população merece? Não Olha aqui, ó Vem pra cá ver Mostra isso aqui Tudo se coçando O pessoal dizendo que tá O cabelo duro Olha pra aí, ó Mostra Olha a situação lá dentro Peraê! Olha a cor que deixou a minha peruca Duas corpos Com essa água Pega aqui, moleque O pessoal vem Vem, me dura, me dura Dura também assim, né? Ouvi-se? Peraê, bonitinha Olha o sacrifício que é Pra poder pegar água E uma água nada boa Viu, minha gente? É uma água que é de necessidade De utilidade pública Isso aqui é uma porcaria E ninguém tá nem aí É um descaso total E elas estão aqui Ainda tão dando sorte Porque até ontem Não tinha água nessa torneira Diz Itupiru Hoje foi? Itupiru hoje Tá viu? Pode ver, tá suja Imunda, hein? Cocô de gente, de cachorro, de cavalo Nossa, Maria Que o pessoal é esse Que ainda faz da bica A população em si Faz a sujeira também, viu? Sério? Colabora, porque as coisas Não vem sozinha, né? É a voz do povo É a voz de Deus O povo quer o quê? A voz O povo quer o quê? A voz Muito bem Ótimo Ok Diz aí, conta teu miado Que miado, frango? Agora que tu chegasse E tu com a mão nos quatro Parecendo uma pomba Cês viu? A gente tá aqui sem água Se lascando Andando bem com a água da bica Essa água bem boa, né? Horrível Coça, cabelo duro Dá coceira A gente fica pé guenta E por que tu fica falando com a mão assim, hein? Coça a bunda Coça... Coça tudo Coça os culpados Vai, quer saber mais o quê? Sobre a água Quero saber da sua... Número um Eu vim trazer pra você aqui um presente especial Uma caixa de chocolate e um perfume Deixa eu cair Deixa eu cair Eu vou encerrar aqui agora com ele que me deu um belo presente Meu primeiro presente da TV E vamos encerrar agora com o pessoal pedindo água, bora! Queremos água! Queremos água! Queremos! Maga! Aê! Maga! 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 Liberado! Aê! Oi! 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 A produção procurou a compesa que infelizmente não se pronunciou sobre a falta d'água A minha filha assim ela fica moquinha da logo Pois é O doce Então ó, chegou agora de uma novidade arretada Começa agora a primeira edição do Jornal Maga News Roda a vinheta! Boa tarde! E ó, cadê aqui a primeira notícia por favor no ar? Cadê Elza? A Elza foi presa nos Estados Unidos Porque o povo tava com medo que ela esfriasse muito no local, né? Eu acho que essa Elza devia vir inclusive pra Recife Pra dar uma esfriadinha aqui Tá calor Se tem uma cidade quente é Recife Tu não acha Mas eu tentei entrar em contato com a Elza Mas ela me deu um gelo no WhatsApp, né? Uma coisa eu tenho certeza Que depois que ela sair da cadeia A primeira música que ela vai cantar é Livre estou Livre estou Não posso mais ser cura Obrigada minha Essa é a Elza que eu tenho no meu programa, né? É a Elza mesmo, viu? A Elza Próxima notícia, por favor Olha aí a Elza sendo escoltada Eu acho que ela foi roubar gelo, minha filha Será? Foi presa pela Elza mesmo Pela Elza Será que ela é o motivo de estar sem água? Também, ela acho que passou pelo Rosário Congelou tudo e levou pra cadeia Deu a Elza Próxima notícia, um menino de 10 anos de idade Liga pra polícia pra pedir ajuda com tarefa de matemática A gente tem imagens, olha aí 911, qual é a treta? Oi tio, eu tô perdido aqui fazendo dever de matemática Quanto é 71 dividido por 3,052, hein? Já me ligaram perguntando até como faz o passinho Mas conta de matemática, não Olha aí As crianças daqui no máximo ligam pra polícia pra pedir como é que dança o passinho Eu quase, eu deveria fazer isso quando eu era pequeno na escola Eu não pensei nessa possibilidade Por isso que nem terminou, né? Exatamente É assim mesmo, minha gente Ó A polícia já prendeu a Elza O que eu acho mais interessante É porque ainda consegue resolver questão de matemática, tá vendo? Olha aí ela A cara da moça Ela que deu a Elza, foi? Ela, não, meu amor Essa daí é outra notícia Porque a gente já passou Ah, se a gente já fosse outra ladrona Tá com delay Essa daí foi presa Porque ela latiu pra um cão da polícia Saiu latindo Agora ela é uma condenada Eita, uma condenada Poxa Boa Pois é, então ó Vou dar só uma noticiazinha aqui rapidinha Daqui a pouco aí Pera aí que agora eu tenho que ficar com cara de séria Licença Pra lá, meu amor Por favor Obrigada Tá na hora do nosso break Mas daqui a pouquinho a gente volta Não me deixa não Safadão Falando em safadinho, safado Cachorro, safadão Vamos mostrar agora Um vídeo de uma trollagem Que Thiago Barros fez Roda aí Cachorro Pera aí, coroa Ei, peraí, peraí, peraí Sai, menina Peraí Ó Estralar aqui o meu pescoço Coisa aqui, peraí pro lado O que eu vou tirar aqui? Vai pra fazer o efeito aqui Que efeito? Que efeito? Que efeito? Vai participar também Mande sua trollagem Pode ser de qualquer tipo Pode ser essa Pode ser com a mãe, com o tio, com o irmão Manda pra gente no WhatsApp do programa, tá? Um beijo na maga E a gente se vê amanhã Vem cá, fechete Vem cá, fechete Vamo ver se tá em dia Tá estralando, hein? Quero ver se tu aguenta